Sim, o Jeff Blocks abandonou esse canal e você provavelmente não sabia que existia esse canal do Jeff Blocks Fala, não me diga Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje rapaziada Eu vou mostrar aqui a vocês o canal perdido, o canal abandonado pelo Jeff Blocks, beleza? Se você não sabia que existia esse canal, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal rapaziada que é muito importante para o canal Galera, e nesse canal aqui você sempre vai saber das notícias, sempre vai saber qual é o melhor YouTube de Roblox E todas as curiosidades do Roblox você vai encontrar aqui nesse canal, beleza rapaziada? Bom rapaziada, esse aqui é o canal do Jeff Blocks que foi abandonado por ele, ele não usa mais esse canal Ele não posta mais nada nesse canal rapaziada O canal dele aqui é bem simples, tá vendo? Não tem capa Ele colocou assim uma foto de perfil, beleza? Jeff Blocks TV, tá vendo aí? E ele abandonou esse canal, vamos ver aqui os vídeos que ele postava nesse canal E esse primeiro vídeo aqui que eu vi só um pouquinho, como vocês podem ver Ele fala porque fez esse canal, beleza? Então vamos descobrir por que Jeff Blocks abandonou esse canal Agora rapaziada, vamos olhar aqui o primeiro vídeo desse canal de Jeff Blocks Oi galera, esse é o primeiro vídeo desse canal aqui, mano Que é o meu novo canal, né? Porque o meu canal principal lá Eu acabei tomando direitos autorais, galera Ah rapaziada, por isso é que ele fez esse canal Porque ele tinha tomado direitos autorais no canal dele E resolveu fazer esse canal aí, beleza? Pra quem não sabe, quando alguém toma direitos autorais no vídeo O YouTube começa a divulgar pouco, velho, os vídeos da pessoa Começa a divulgar pouco E menos pessoas recebem seu vídeo Rapaziada, e quem sabia que Jeff Blocks gravava Free Fire, velho? Eu não sabia, comenta aí embaixo Se você sabia, você comenta sim ou não, beleza? Eu vou saber a resposta de vocês E gravei Brawl Stars, gravei não sei o que lá mais Eu ficava trocando muito conteúdo, galera Não se decidiu o que eu queria da minha vida, mano Eu acabei aqui estragando o canal, entendeu? O canal tá com mais de 400 mil inscritos Só que é um canal que, mano, quase ninguém vê Eu envio os vídeos, meus inscritos não recebem a notificação, entendeu? Muitos que gostam do meu conteúdo Não recebem a notificação, galera Por isso que eu decidi criar um canal novo, entendeu? Decidi criar um canal novo Que é um canal que eu vou recomeçar, galera Começar do zero, entendeu? Todos os erros que eu cometi, eu vou corrigir Entendeu? Para cada vez mais e mais melhorar Então se vocês conhecem algum amigo seu que joga Roblox Que você sabe que eles me conhecem, mano Fala, ô, Jeff Blocks que eu criei um canal novo, galera Por favor, me ajudem, mano Faz aí um tipo um boca a boca, sabe? Conversa com eles Fala, ô, Jeff Blocks que eu criei um canal novo Jeff Blocks TV Pega o link desse canal, desse vídeo aqui Manda pra eles, tá bom, galera? Aqui vai me ajudar demais, demais mesmo Beleza? E eu vou ter que recomeçar aqui, mano É, velho, pra que recomeça do zero de novo Eu já tive um canal que teve 10 mil inscritos E eu perdi esse canal, velho É a coisa pior do mundo Contudo, eu vou recomeçar de uma forma mais profissional, entendeu? Vou melhorar cada vez mais, galera Entendeu? Cada vez mais No outro canal lá, eu vacilava muito Postava as coisas de qualquer jeito Fazia... Ele postava muitos jogos, velho, diferente Aí perdia muito público Tudo de qualquer jeito Aqui não vai ser assim, entendeu? Aqui vai ser diferente, mano No canal lá, vocês viram que muitas das vezes Eu acabava colocando um conteúdo chamativo Né? As pessoas falavam Ô Jeff, pra que aquele quebate? Entendeu, galera? Tipo, mano Muitos erros que eu cometi Com que ele está corrigindo Aqui nesse canal Beleza? Sempre tem, né, galera? Alguma também Que é meio chamativa Ou um título chamativo Mas chegou o tempo, mano Que eu apelava demais, entendeu? E isso não pode Por causa disso Que estragou todo o meu canal, entendeu? E também eu ficar trocando muito conteúdo Uma hora eu gravava uma coisa Uma hora eu gravava outra Depois que eu gravava dois dias Sem postar vídeo Tipo, mano Eu tenho que pensar mais em vocês, galera E é pra isso que eu tô aqui Com esse canal aqui agora Que eu quero recomeçar, entendeu? Fazer diferente Eu já tinha um canal antes daquele, galera Jeff Blocks Já tinha outro canal Primeiro canal do Jeff Blocks É o que ele colocou O Jeff Blocks 2 Mas aquele canal lá Não é o 2, não Esse canal foi o primeiro Aí depois ele fez o Jeff Blocks Aí ele cresceu mais do que o principal dele Aí hoje em dia O secundário é o maior E o E o que foi o principal Virou o secundário, né? Entendeu? Foi um canal que eu também Mano, eu errava demais Aí esse canal de Jeff Blocks Já foi melhor, entendeu? Já foi melhor Já errei menos Agora nesse canal aqui, galera Errar é humano, né mano? Mas eu quero tipo Cada vez mais ser melhor, galera Cada vez mais ser melhor E nesse canal aqui agora É um novo recomeço Entendeu? Nesse canal aqui, galera Vai ser só Roblox, tá? Não vai ter nenhum outro jogo Só Roblox Se um dia eu quiser gravar outro jogo Eu crio um novo canal Ou sei lá, mano Eu tenho outro canal lá também Que tá parado Talvez eu pego pra gravar nele Sei lá Mas, mano Esse canal aqui O foco vai ser o público Redirecionado Somente para o Roblox, galera Não vou cometer mais o mesmo erro Outra vez Beleza? Eu agradeço muito também, galera Meu irmão, velho E Pariblox Agradeço Coração, galera Que ele falou que também Vai estar me ajudando Entendeu? Porque Teve muitas vezes que eu ajudei ele Então No canal dele também Tem uma galera Que me assiste também Então ele vai estar falando lá Entendeu? Que eu criei um canal novo E tudo mais Pra poder estar vindo aqui Entendeu? Se inscrever no meu canal E tá me ajudando Tá, galera? Preciso da ajuda De cada um de vocês Ok? Preciso da ajuda De cada um de vocês Beleza? Galera Então faz o seguinte Se inscreve aí Deixa o seu like Estamos indo rumo aos mil inscritos Mas a meta mesmo Que eu quero bater É 10 mil inscritos Que é uma meta bacana, galera Entendeu? 10 mil inscritos É a meta Preciso da ajuda De cada um de vocês Compartilha com todo mundo Beleza? É nóis Tamo junto E sejam todos bem-vindos Falou! Já terminou esse vídeo Rapaziada Bora ver aqui os comentários Teve mil likes No primeiro vídeo Aí, ó Posso comentar aqui Todo amigo dele, ó Tem um milhão Todo mundo ajudou ele A divulgar esse canal aqui Todo mundo dando apoio, ó Vamos lá, Jeff Bom recomeço Tal Teve mais de 300 comentários, velho Todo mundo dando a força Ao Jeff Blocks Bora ver aqui o primeiro vídeo Que ele fez Jogando, rapaziada Vamos aqui com mais um vídeo no canal Se você ainda não é inscrito Já se inscreve aí, tá bom, galera? Se inscreve aí, mano Esse aqui é o segundo vídeo, né? Desse canal O primeiro vídeo foi só para dar boas-vindas Agora esse vídeo aqui já é Um vídeo normal, né, galera? Muito obrigado a todos vocês Que estão me dando apoio, galera Sério mesmo, mano Muitos de vocês compartilharam o canal, né, mano? Os vídeos aí Pra tá trazendo mais pessoas pro canal Muito obrigado mesmo E também, galera Eu li os comentários, mano Sério mesmo, mano Tem muitos comentários aí, galera Me dando forças, velho Falando Jeff Blocks Você vai conseguir Várias mensagens aí, né, galera? Tipo, pra me fortalecer, mano Me ajudar aí a continuar Então, muito obrigado mesmo, galera Sério Agora eu vou voltar com tudo, mano Vai ser só o conteúdo top pra vocês Muito obrigado, coração Eu amo todos vocês, mano Sério mesmo Eu amo todos vocês, galera Meu irmão também aí O Pariblox Dando uma força O Capolar também Falou que ia gravar um vídeo também Então, muito obrigado Tá todo mundo ajudando ele, velho Todo mundo ajudou ele Vamos botar aqui mais aqui no jogo Porque vai ficar que nem o... Eu nunca joguei nesse mapa, rapaz Nem sabia que existia Quebrou umas caixas Ah, vou fazer um vídeo imitando tal pessoa Tal pessoa Mano, daria pra fazer muitos vídeos legais Eu que eu tenho certeza Que vocês iam dar muita risada, mano Que vocês iam dar muita risada Fora que também, mano Que ia ter como conversar até com inscritos Claro Quando eu estivesse gravando Dependendo do vídeo, mano Não ia ter como ficar conversando, né Eu ia ter que mutar Mas depois, galera Eu ia ficar conversando com vocês Jogando junto Já imaginam, mano Jogar tipo um jogo Cara, que ele ia fazer vídeo assim Jogando junto com os inscritos, velho Eu nunca imaginei que ele ia fazer vídeo assim Mas acabou que ele não fez, né Um jogo de desafio Um jogo do PVP, então Eu ia falar Vem, vem tranquilo Vem, vem tranquilo Joga aquele meme, galera Porque os caras ficam brigando Então só vem tranquilo Eu ia fazer igualzinho, mano Ia ia ser muito engraçado Ia ser muito engraçado Então Tomara que venha isso, mano Sério Vamos torcer, galera Para que venha isso Beleza? Por que eu coloquei no título Ah, o Roblox vai adicionar algo Tipo, igual O Free Fire Por que, galera? Tipo, o Free Fire é um jogo Que eu já joguei, entendeu? E que eu sei que também Muitos de vocês aí conhecem, entendeu? O Free Fire é um jogo muito famoso Então, eu coloquei o Free Fire Como referência, né? A esse recurso aí Entendeu? Eu ia falar item Mas não é o item É o recurso, né? O recurso de áudio aí Que é muito bom, mano Você poder conversar com seus amigos Até hoje o Roblox não fez isso, velho Já tem dois anos E o Roblox não fez isso Muito obrigado Bom, rapazes Esse aqui foi o segundo vídeo do Jeff Foi o segundo vídeo aqui do Jeff E ele postou aqui um vídeo de códigos, ó Código de simulador e alguma coisa aqui E ele botou Robux grátis E itens grátis e muito mais Vamos ver aqui, ó Oi, galera Esse vídeo aqui é só para falar para vocês Que ainda não sabem Que o meu canal JeffBlogs Esse canal é o meu aqui de 400 mil inscritos, né? Que é o principal Ele só ia voltar a funcionar dia 24, né? Ia ser desbloqueado Vai me voltar a postar vídeo Só que voltou, galera Faz um tempinho bom já Dia 17 e voltou Então faz três dias aí que voltou Beleza? Vocês podem ver que já postei vários vídeos, ó Vários vídeos de legal Entendeu? De gameplay, de código De itens grátis Galera, vários vídeos tops mesmo Até, ó Postei um vídeo sobre o meu site de Robux Ter voltado lá Então vocês querem ganhar Robux Querem assistir e ver Eu me divertindo, mano, entendeu? Todo mundo se divertindo junto Entendeu, galera? Eu gravando também códigos No Roblox, entendeu? Dos jogos novos Mano, sempre coisas pra estar ajudando vocês Sempre vídeos aí pra estar ajudando vocês, galera É só ir aí no primeiro link da descrição E já acompanhar meu canal principal Beleza? Quem ainda não é inscrito lá, né, galera? Ou se você já é inscrito Olha se você está com o sininho ativo Se não estiver com o sininho ativo Assina, beleza? Marca aí o sininho Para não perder nenhuma notificação, galera Porque eu vou focar mais lá no canal principal Talvez... Galera, ele começou Ele começou, postou 4 vídeos E disse que ia focar no canal principal Ele disse que ia parar Aí voltou pro canal principal Mas eu entendo, velho Porque é assim... É muito difícil O cara tá com 400 mil skates E parar, velho Eu acho que foi um assim... Ele tomou assim uma atitude por impulso Entendeu, rapaziada? Ele fez esse canal aqui por impulso Porque ele tava achando Que o canal outro dele já tinha falido, né O YouTube já não tava mais notificando O YouTube tinha desistido dele, né E decidiu fazer esse canal aqui novo Aí ele postou 2 vídeos em um dia só Postou no outro dia E postou esse vídeo aqui E já desistiu E já desistiu do canal Tipo... Ele fez esse canal aqui mais por impulso E desistiu dele Rapidamente ele já desistiu desse canal aqui Então, rapaz Esse aqui Praticamente é o canal abandonado pelo Jeff Blocks Teve quase 20 mil visualizações nele, né Tá com quase 3 mil inscritos aqui, ó E muita pouca gente sabe desse canal, ó Pra vocês verem aqui, ó Só 19 mil pessoas sabem desse canal aqui, de fato, né Se você sabia desse canal Bota só um sim aí Ou a letra S E se você não sabia desse canal aí Bota um não Ou bota um N E aí nos comentários, beleza? Galera, e esse vídeo Só foi possível Por causa de um inscrito aqui do canal, ó Foi o... Reginaldo Tá vendo, ó Reginaldo Gomes Comentou o link, tá vendo, ó E eu disse a ele que eu ia fazer um vídeo Por essa dica dele, né? Ele me mandou o link, ó Do canal do Jeff Blocks TV E graças a ele teve esse vídeo hoje Então, se você quer participar dos vídeos aqui, ó Eu mencione vocês aqui no vídeo Dê dicas aí de vídeo Se eu gostar, eu vou fazer com certeza esse vídeo, beleza? Rapaziada, essa aqui é a minha conta no Roblox, ó Piel, Caio, Gamer Com R no final, ó Quem quiser me adicione, ó Beleza? Que eu vou começar a fazer vídeo jogando aqui pra esse canal Se vocês querem participar dos vídeos, assim Me seguir nas salas que eu estiver gravando E pelo menos aparecer Falar comigo no vídeo Então me adiciona aí, galera Me adiciona Se não conseguir me adicionar É só me seguir Que vocês vão estar me seguindo de todo jeito aqui nos mapas, beleza? Meu personagem é assim, rapaziada Aqui, ó Tá bem arrumadinho, né? Mas eu fico tocando de vez em quando De roupa, de corpo Eu vou modificando aqui na doida, pessoal Rapaziada, eu perdi o primeiro vídeo Eu gravei esse vídeo aqui já quase duas vezes Porque eu perdi o primeiro vídeo, velho Eu não consegui, assim Recuperar o outro vídeo Porque ficou sem som, velho Imagina aí você fazer um vídeo E o vídeo ficar sem som E eu acabei aqui, ó Nesse vídeo aí que eu perdi Eu dei 10 Robux para Sebastião Vou dar aqui Oi, mano Você acaba de ganhar 10 Robux Eu dei 10 Robux a ele Falta ele olhar o Sebastião, né? Eu ia dar pro Davi Mas não consegui dar pro Davi, ó Deu uma mensagem assim, Davi, ó O usuário é novo E não consegue receber pagamentos Entra novamente mais tarde E eu não consegui dar Robux pra Davi Mas dei Robux para Sebastião Então se vocês querem ganhar Robux de graça É só me seguir aqui, galera Pode apertar pra seguir aqui, ó Tem a notificaçãozinha aqui Vai estar o nome aqui Seguir Pode seguir, velho E seguir aqui, ó Esse grupo aqui, velho Porque nesse grupo aqui Que eu dou o Robux de graça, velho Se você não tiver nesse grupo aqui Já era, velho Você vai perder o Robux Então já entra nesse grupo aqui Me segue aqui E me adiciona como amigo, beleza? Então o vídeo foi esse Valeu, galera Falou Então deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Fui, rapaziada E aí